Bonjour, ma Brasile! Bonjour, Meier! Bonjour, plateia maravilhosa! É o que que é? Tá roubando a minha asfala agora? Tá com essa voz anasalada do quê? De zelador, né? Ah, mon amour! Je ne suis pas zelador, je suis concierge. Meu amor, vou falar um negócio pra você sem falar estrangeiro. Eu tô falando em alemão. Je suis é Jesus. O único Jesus que eu conheço é o que tá lá em cima e que pegou Madonna. Mon dieu. Vai continuar falando com essa voz assim de bicicleta por causa de quê? Porque o Meier tá cada vez mais internacional, meu amor. Ainda mais agora com a vinda do metrô pra cá. Quem falou pra tu que o metrô vem pra cá? O povo tá falando, meu amor. Eu aposto que o povo vai votar a favor da vinda do metrô. Que o povo quer. Tá na cara? Vê se tá na minha cara. Vê que eu quero. Vê que o povo quer. Eu, hein? Que isso? Vai me dizer que você é contra? Eu posso até dizer que eu não sou contra porque eu sou contra, porque você quer que eu diga, mas eu sou contra. Gente, mas por quê, viado? Porque o Meier acabou assim! Gente... Mas que cafonice, que horror! Por que você acha isso? Eu acho que eu acho. Eu acho o pessoal do Serol, acho o pessoal do Meier acho. Todo mundo acha. Engraçado, Fernanda. Fala uma coisa com você. Que tudo que eu falo, os pessoal falam também, concorda? Terezinha, você vai me dizer que você obrigou o pessoal do Serol a votar contra? Vou falar um negócio pra você. Eu não sou ditadura. Eu sugeri. Eu não ditorei nada. Eu só sugeri. Peguei os capangas do tizinho, fui em porta e em porta, sugeri a ex, e eles toparam. Por que você tem medo do metrô, Terezinha? Você tem medo de não estar lá na roleta? Só pode, né? Pede pra eles fazerem uma catraca plus size, viado. Mas antes de não entrar na roleta, você entra primeiro que tu vai na frente, Jabulani. Pensa no lado positivo, meu amor. Vai trazer emprego, mobilidade urbana pra todos nós. Fora que eu vou desbloquear cinco bairros no Grindr. Pra mim, só vai ser perjuízo. Não vai ser bom esse negócio aqui. Como assim? Ah... Como assim? Como assim? Como assim o quê, Ferdinand? Vai ser prejuízo pra mim? Esse tatuzão vai vir furando, vai furar minhas copi... Minhas orelhas... Eu não sei falar a palavra, não. Vai vir furando, vai vir cavucando, vai estar no meu terreno. Tá arriscando a ser essa uçada de tizinho, galera. Não, mas não é assim que funciona, não. Eles pagam indenização. Tá dizendo que no meu terreno tem aquele mosquitinho da Degg, da Chicugu e da Ziga? Que isso, louca? Não é detetização, é indenização. Entendeu? Eles vão pagar pelos seus terrenos. Viá! Eles vão pagar? Claro! Tô lá pra dentro agora bater uma telefonema lá pro cerão, que tu vai ver que esse pessoal vai votar assim. Vai lá, agudão doce! Serdi, você tá... Que arraso, mulher. Botou a perna aqui só pra humilhar, né? Você gostou? Que cabelo maravilhoso, hein, bicho? Menina, eu fiz aquela hidratação que você me indicou, tá bafo, né? Tá um arraso. Tá igual o meu, ó. Não, não exagera. A perdidão do seu é muito mais sedoso. Obrigado. Mas olha só, tá sabendo da votação do metrô? Tô sabendo. Claro não, tá ganhando, né? Tá ganhando, mas eu falei tudo pra... Ih! Tô sabendo. Mas falei tudo pra Terezinha, ela agora foi lá influenciar... Tô sabendo, menina. Mas eu falei pra Terezinha, ela foi lá agora influenciar, a galera votar a favor. Ai, gente, pelo amor de Deus, metrô é tudo de bom, sabe? Coisa de primeiro mundo. É transporte público com glamour. Gente, para tudo. Você falou esse negócio e tive uma ideia maravilhosa. Uma ideia? Fica quietinha, garota. Que Titi tá pensando aqui, metrô glamour, uma viagem pro futuro, uma viagem no tempo... O que é isso, Ferdinando? Pode ser um enredo de escola de samba, gata. Ou então, o meu novo show da Quinta Gay, hein? Depende do patrocinador. E quem seria o patrocinador? O metrô do Meier. O metrô do Meier. Então tá. Então não é não. Tchau. Susan, eu tô toda cagada. Fala aí, deu tudo errado, né, Ferdinando? Não, meu amor. Deu tudo certo. Eles vão patrocinar. A escola de samba ou o show da Quinta Gay? Muito melhor, meu amor. Eles querem fazer um filme. Um filme musical. E tá aqui agora no texto que eu não consegui decorar e eu vou ler. Olha o nome que eles implicaram. O esplendor e glória nos trilhos subterrâneos do futuro resplandecente da aurora do Meier. Não quiseram esse nome. Você acredita? Mas isso aí tá parecendo mais tão de enredo, sei lá. É, mas aí eles sugeriram ficar um nome mais baixo, tipo assim. Metrô do Meier, o musical. Oi, muito... Aí eles sugeriram uma... Ih, gente, eu tô engasgando, né? Aí eles sugeriram uma coisa mais básica. Metrô do Meier, o musical. Um empreendimento do vereador Figueira. Ah, não, mas eu achei ainda meio grandinho. Tá louco, mas que importa? É o dinzinho que vai entrar, gata. Pois é, e também, ó, deixaram ter figuração. Olha. Ó, meus talentos aí. Vou abrir. Com licença aqui. Oi. Verginando? E aí, o que vocês vieram fazer aqui? O chefe mandou virmos pra cá, gente. É, pra procurar o artista de renome internacional que tá aqui na pensão. Você viu esse cara, Ferdinando? Você tá olhando pra ele... Você engoliu o cara? Engraçadinho. Esse chefe de renome internacional sojou. Sojou aonde, gente? Ferdinando, fala logo. Senhor... Senhor? Sabe mais gente que tem o nome? Senhor Ferdinando, eu sou o diretor dessa bagaça, dono do espetáculo, e vocês são apenas operários barra figurantes. Você tá de sacanagem, hein, Pedro? Não mente esse, irmão. Tá maluco? Vocês já sonharam com a fama? Ih, eu sonho com gente famosa direto, cara. Eu já sonhei, inclusive, com gente famosa nua. Ah, não. Nua pode ser famosa, não famosa, não tem problema. Não famosa também. É lógico. Tem aquele... Amadoras. Tem. Tem gente... Já sonhei também com gente não famosa até aqui da pensão. Eu também quero. Não, não. Vai falar agora com quem da pensão você já sonhou pelada. Gente, vamos parar de devagar, por favor. Ah, tu me acha super devagar, Ferdinando? Muito melhor ser devagar porque tem essa tua fama aí de mais rápido do que um curto-circuito, né? E quem te falou isso? Jéssica? Peraí, você já teve alguma coisa com a Jéssica, cara? O que a Jéssica te falou? Falou que não. Então não. E sim ao mesmo tempo. Peraí, sim? Como é que é isso? Cada um sabe a história. Basta! Vamos parar com isso? Eita! Nossa! Que horror! A pergunta é simples. Vocês querem ou não entrar no meu negócio? O seu negócio não nos fisgou. É, não tem pante. Gente, vocês estão andando muito mole de não participar do negócio do Ferdinando. Pessoal, uma coisinha. Será que nós dois teríamos como entrar no negócio de Susan? Que horror! Senhor, me ajuda. Gente, vocês querem ou não participar do projeto? Vai ter grana, viado. Só a grana que vocês já ganham aí do metrô. Então, muito obrigado. Eu não quero, até porque dança nunca foi à minha praia. É, mas eu vou ser a preparadora corporal. Eu estou dentro. Claro! Gente, dança sempre mexeu comigo. Eu estou dentro. Você está fora! Que você é um babaca hipócrata! Acabou de falar que não queria! Mas por que eu estou fora? Porque você não tem paixão! Por isso aqui que a gente está falando. Não, não, Ferdinando, olha só. Não é assim, não. Eu tenho muito amor. Só de pensar em Susan como preparadora corporal, rapaz, você não tem noção do tamanho do meu amor. Eu quero estar dentro desde que você está dentro. Ai, gostei do seu discurso! Você tem atitude! Sei! Sim! Sim! Opa! Claro! Óbvio! Claro! Opa! Ah, que delícia! Sim! Sim! Tá bom então! Tá! E aí, Teresão, boas notícias? Não, péssima notícia. É! Tô querendo saber onde é que esse tatuzão vai passar pra ver se eu deixo ainda meus imóveis aí no mercado. Tá. Mas o Electricsson não ia ver isso pra você? Eu marquei que é Electricsson aqui. Ele falou... Falar nisso que é de que que todo mundo está atrapalhando. Ô, Teresão, não é que rolou aí o imprevisto, né? O quê? Que imprevisto é? É um negócio aí de uma preparação corporal que eu ia fazer com a Susan. É... Pá! Te deu um toco, né? Ah! Tá na cara estampada que eu tomou um toco? Dá pra ver que tu tomou um toco! Mas por quê? Dá pra ver que tu tomou um toco com essa cara sua de derrotado desde o dia que tu terminou com o Jackson. Não, também não foi assim não, Teresão. Eu não terminei com a gente. A gente já não terminou assim, não. A gente tá ali meio assim, né? Tá na tua cara de derrotado desde que tu terminou com a gente. Dá pra ver que tu tá no zero a zero. Lacraie parece até uma macatimba. Parece até um negócio que... Tu vai ter que desfazer isso. Ô, Teresão, na verdade, é que tá brabo mesmo. Tem muito tempo que eu não pego ninguém, Teresão. O quê que é? Eu era o Lacraie, Jackson! Se você não pegar ninguém, tu vai ficar nessa catimba pro resto da vida aí que tu não pega ninguém. Será que isso aí tem algum remédio, alguma saída, Teresão? Tem. Então, a garrafada tem um negócio bom. O quê que é? Se tu pegar o mexilhão fumegante com o todinho batido... Tu sai do zero a zero. Agora eu pego, hein? Toma! Eu pego que eu sou ruim. Toma! Comigo não tem tempo ruim, não. Eu... Eu pego essa porra, hein? Vou pra lá contigo. Eu tô ferro. Eu vou. Ela é? Porra, é, né? Agora, porra, e se a Jéssica ficar sabendo disso aí? Esquece Jéssica! Jéssica morreu, passou pra lá. Entendeu? É, meu Terezão. Que tu fica com ela no zero a zero. Mas que tu cai aqui é no 7 a 1. Pô, o quê que é isso? Olha que 7 a 1 contigo é sacanagem pra mais de merda, né? Opa! E o pior é que tu não sabe. Fala! Eu tô bem com a chave da pizzaria de Pasquale. Vou perder tempo. Pega! Opa! Espera aí, Terezão.